Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Se a proposta enviada pelo governo for aprovada como está, a economia deve chegar a 1,23 trilhão de reais em 10 anos. O número é 15% maior que o divulgado inicialmente quando o texto da proposta de emenda à Constituição foi apresentado ao Congresso Nacional em fevereiro. Por isso, o secretário especial da Previdência defende a aprovação integral do texto. Nós estamos propondo um projeto de 1 trilhão e 236 bilhões de reais. Esse projeto nós vamos defender. Nós acreditamos que quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo de resolutividade no sentido de fazer os investimentos necessários para alcançar o conjunto da sociedade brasileira. A previsão divulgada hoje está em um documento que serviu de base para o texto da proposta do governo de alteração das regras previdenciárias que foi enviado ao Congresso Nacional. O estudo apresenta de forma detalhada os impactos da nova previdência e indica que se nada for alterado no texto, só as mudanças no benefício de prestação continuada, o BPC e da aposentadoria rural, vão gerar uma economia de mais de 127 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Rogério Marinho chamou atenção para o fato de ser a primeira vez em 20 anos que o governo divulga os dados, que embasaram o cálculo da economia obtida com cada item da reforma, antes da discussão do mérito da matéria. Nós queremos uma discussão transparente, cristalina, em que a sociedade possa acompanhar, e eu disse em várias ocasiões que o nosso interesse era que qualquer mudança, qualquer concessão, qualquer acréscimo ou decréscimo no texto, ele pudesse ser acompanhado pela sociedade, tanto no aspecto da mudança por si só, mas como impacto fiscal que isso poderia resultar. Legenda Adriana Zanotto